A CIDADE NO BRASIL O tatá me dá a medida dos quartos, das salas, das portas e imagino que também é das cabines. Usam painéis e madeira e não usam pregos porque a terra treme muito e por isso é importante que as casas ao cair façam o menor número de estragos possível. Numa montanha da Escócia, Ben Navy, as colinas estão cobertas de tantos memoriais, placas e montes de pedra que isso tornou-no um enorme problema. Estão lá espalhadas as cinzas de tantas pessoas, tantas, tantas, que o sol tem fósforo e cálcio a mais e plantas raras a menos. O que pensarão de nós, aqueles e aquelas que estão parados a observar-nos há anos, décadas, séculos? Pensarão em nós? Serão cálcio e fósforo? O serão éter. No dia dos mortos, no México, desde há 3 mil anos que as almas são autorizadas a visitar os parentes vivos. É dia de festa e as crianças comem caveiras de açúcar cor-de-rosa. No princípio, fazia-se a festa em agosto, mas depois os espanhóis chegaram e, entre tantas outras coisas, fizeram-se donos da morte e decidiram que ela ia passar a ser celebrada em novembro. Os acetecas acreditavam que o destino das almas era determinado pelo tipo de morte e não pelo comportamento em vida. Isso é muito curioso, porque se eles morriam na água, descansavam no Tlalocan, o paraíso governado pelo Deus da chuva. Se morriam em combate, iam para Omiocan, onde há sol e alegria permanente. Se morriam de morte natural, era para a Miteclan que iam morar. Um lugar muito escuro e sem janelas, do qual não era possível sair. Se se tratava de crianças, voltariam à terra, para a árvore onde a água pinga dos galhos e a morte renasceria. No Japão, as pessoas colocam lanternas em frente das casas, nas ruas e sobre os lagos, para iluminar o retorno das almas. A festa dura três dias. A festa dura três dias. A festa dura três dias. O caminho para a cabina. E o caminho para a cabina? De espelhos De nuvens É que eu nunca fiz o caminho Só o imaginando Imaginei tudo até a cabina Seria um lugar secreto E teria um pequeno altar Mesmo como funcionaria Eu poderia somente imaginar Será que tinha Instruções Para mensagens faladas Discar 1 Para mensagens escritas Discar 2 Ou será que funcionava como as antigas telefonistas Aquelas que usavam cabos e linhas Lembram-se Elas encaixavam o cabo no sítio certo Para não falarmos com a pessoa errada Só que aquela cabina estava desligada Tinha o cabo e a tomada caída E eu só percebi realmente como funcionava Quando eu ouvi a explicação De um engenheiro de telecomunicações Quando um cabo não está ligado a alguma coisa Quer dizer que está ligado ao invisível É isso É assim que funciona a cabina do vento Vocês acabaram de tirar Tem o refrão desta linda música Que a Sílvia Pérez Cruz fez como homenagem À poetisa catalã Ana Maria Mois Quando ela morreu Se quiserem Ficaríamos muito felizes Canta-se com nós Quando eu mora, amanhã, amanhã, amanhã E agora cessou o medo de pensar que eu sempre estaré sola Que eu sempre estaré sola Está ótimo, vamos só fazer mais uma vez para dar mais confiança, ok? Quando eu mora, amanhã, amanhã, amanhã E agora cessou o medo de pensar que eu sempre estaré sola Que eu sempre estaré sola Manhã, amanhã, amanhã Mais outra vez, só para sentirmos aqui a vossa voz, que é mais saborosa dançar ao som das vossas vozes E um, e dois, e três Quando eu mora, amanhã, amanhã, amanhã E agora cessou o medo de pensar que eu sempre estaré sola Ai, sem medo de pensar que eu sempre estaré sola Ai, amanhã, amanhã, amanhã Ai, isso me passou. Muito bem. Quando eu fero amanhã, amanhã, amanhã Eu quero que você amanhã, amanhã, amanhã tenha que estar em sol Eu quero que você tenha que estar em sol amanhã, amanhã Aplausos Aplausos